Noite de terça-feira, em que conferimos ao vivo a conquista do Criciúma inédita da Recopa Catarinense 2024. E não fica dúvida alguma, o Criciúma é o time a ser batido em Santa Catarina. Quem vai disputar o título com o Criciúma? Não sei. Vão ter que lutar, porque a tendência é o Criciúma realmente ser finalista e é o candidato hoje ao bicampeonato catarinense. Não só pela vitória, pela conquista contra o Marcílio, pelo que vem fazendo nos últimos anos. E contra o Marcílio Dias, principalmente o primeiro tempo, mostrou um time muito sólido. E isso que não vimos, nem metade da metade dos reforços recém-contratados. O Criciúma tem muito a melhorar. É o time da moda em Santa Catarina no momento. E a conquista foi muito merecida para o Criciúma. Nós fizemos um trabalho de reportagem, ouvindo alguns jogadores, na emoção do título. E principalmente, um título inédito, que leva o nome de um brasileiro mundialmente famoso, Mário Jorge Lobos H. Você confere e a gente finaliza o trabalho de cobertura da Recopa Catarinense. Quero que vai! Quero que vai! Quero que vai! Quero que vai! Seja 잘 perguntada! Obrigado. 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 Glorificar o nome de Deus, né, graças a Deus, ele nos permitiu ser campeão hoje e logo na nossa estreia, né, em 2024, diante dos nossos torcedores. Sabemos das dificuldades do jogo, quando entramos para aquecer, né, ainda tivemos uma dificuldade maior por conta da chuva. Então, assim, graças a Deus, todos esses empecilhos aí nos deu força, nos deu força para que a gente pudesse, né, fazer uma grande festa hoje aí e ser campeão. Graças a Deus, iniciamos com os dois pés, né, em 2024 e se Deus quiser agora, né, já adiante do Figueirense e estrear, né, no Catarinense, se Deus quiser também com a grande vitória. Não, é sempre importante, né, se estamos aqui hoje jogando essa Supercopa, quer dizer que ano passado fomos campeões e é sempre importante dar sequência de vitórias, né, levantar título, título inédito, o clube e nunca é fácil ganhar, nunca é fácil levantar troféu e, né, entra na história do clube mais um troféu, mais uma taça e foi importante começar assim. Parabéns a todo o grupo, ao staff que trabalhou muito para a gente conseguir, em poucos dias, né, de preparação, nosso primeiro jogo do ano, conseguir essa Supercopa. Importante demais, né, uma vitória dessas, né, da maneira que foi, uma equipe consistente. Primeiro tempo teve um pouquinho dificuldade porque a chuva, né, deixou o campo um pouquinho, prejudicou um pouquinho nosso jogo, mas no segundo tempo a gente conseguiu, é, conseguiu evoluir, o campo ficou melhor e a gente conseguiu fazer nosso jogo. Então, apesar do pouco tempo de treinamento, né, comparado à equipe adversária, que teve mais tempo de pré-temporada, a gente se portou bem hoje e a tendência é melhorar durante o ano, né, com mais treinamentos, condicionando melhor os jogadores. E a gente espera que essa evolução venha e é isso, né, com mais um título importante para o clube, é só agradecer agora e continuar trabalhando. Sábado já tem mais um jogo, né, a estreia do campeonato e, como eu falei, a gente vai procurar evoluir dia a dia aí para conseguir levantar mais esse título aí que é o Catarinense. Vamos, tigre!